O cantor Diogo Nogueira usou seu perfil no Instagram no início da tarde desta segunda-feira, 30 de agosto, para compartilhar um clique onde ele aparece mordendo o pescoço de sua namorada, a atriz Paola Oliveira. A atriz aparece de biquíni no colo de Diogo enquanto ganha uma mordidinha em seu pescoço. Bom dia! Uma semana assim, cheia de amor para vocês, disse o cantor na legenda de sua postagem, que também aproveitou para homenagear a namorada por ter vencido a superdança dos famosos no último domingo, 29 de agosto, parabéns, minha campeã. A atriz comentou o post e, provavelmente, ficou tímida com o compartilhamento da imagem na web, escrevendo apenas um bom dia, acompanhado de um emoji escondendo o rosto e um coração. A atriz aparece de biquíni no colo de Diogo.